Olá minha gente, eu sou o Carlos Jorge. Hoje, terça-feira, 11 de junho, tudo bem? Esse é o nosso boletim diário, sempre trazendo notícias interessantes, notícias que são bem acessadas em nosso blog, o blog do Carlos Jorge. E por falar no blog, quero agradecer a grande audiência, vocês que nos acompanham. A gente abre aqui a participação nossa de hoje, falando sobre uma mensagem, claro, positiva, sobre empreendedorismo. Você é empreendedor? Você é uma pessoa inquieta com seus negócios? Porque eu sou inquieto, a gente tem que ser inquieto e sempre criando mais. E eu deixo aqui uma mensagem muito positiva. A questão comum que é perguntada dos negócios é Por quê? Essa é uma boa pergunta, mas uma resposta igualmente válida para a pergunta Por quê? É a resposta Por que não? Não é verdade? Então, se você é empreendedor e alguém pergunta para você, por que você está fazendo esse negócio? Você responde, por que não? É verdade? Seja empreendedor, saia do comodismo, da mesmice, para que você possa vencer. Falando em destaques importantes, uma notícia que repercutiu em todo o Brasil Foi a morte, no último domingo, o assassinato cruel, no último domingo, do ator The Chiquititas, o Rafael Miguel e seus pais foram assassinados, o Paulo Cupercindo, de 48 anos. Esse elemento era pai da menina que o ator Mirim estava namorando. E a notícia que apareceu aí nas redes neste dia, inclusive está no blog, que esse elemento teria abusado da filha desde os 14 anos. É uma das matérias mais acessadas no blog. Vale a pena você dar uma analisada. Tem muita violência doméstica no Brasil, o mundo está muito violento. Lava Jato, JDR, meu amigo Jader, um abraço grande para você, pessoal. Estamos em período de dengue. Várias cidades com muitos casos de dengue. São Francisco de Itabapuana com casos de dengue. Inclusive, nesse final de semana, a vítima do mosquitinho foi a prefeita Francimara Barbosa Lema. Sobre que a Francimara ficou dengosa nesse final de semana, teve que fazer hidratação no Hospital Municipal Mano Carola, mas já voltou às suas atividades, a dengue deu uma pegada lá, mas foi uma leve, não chegou a derrubar. E a Prefeitura de São Francisco começou nesta terça-feira o trabalho de carro fumacê. Vai começar pela praia de Guaxingiba, centro da cidade, depois Gargaú. Mas é preciso que os moradores ajudem também, viu, pessoal? Para que não deixe a coisa tomar uma proporção muito grande. São Francisco está precisando do carro fumacê, mas se faz necessário que a galera possa colaborar também. Um abraço aqui aos policiais do Grupo de Ações Táticas, conhecido como GAT da Terceira Companhia, de São Francisco de Itabapuana Terceira Companhia, vinculada ao 8º Batalhão de Polícia Militar. O pessoal fez um trabalho bacana ontem na Praia de Santa Clara. Tirou de circulação uma quantidade grande de cocaína, com mais de meio quilo de cocaína, foi apreendido ontem em Santa Clara. O elemento foi preso e os detalhes estão no blog do Carlos Jorge. Deixar um grande abraço aqui a esses policiais. Por falar em policial, em Macaé, 3 mil pinos de cocaína dentro de um carro, no bairro Lagomar também. É uma matéria de bastante visibilidade em nosso blog. Celular do tamanho de uma tampa de caneta. Você já imaginou um celular do tamanho de uma tampa de caneta? Pois é. Esse celular foi apreendido em um presídio na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Essa matéria também está destacada em nosso blog. Naide Rações, um grande abraço a seu Zé, a dona Naide. Nutrição animal em frente ao Colégio Estadual em São Francisco. Uma boa noite para vocês. Essa semana, pessoal, Macaé está oferecendo 226 oportunidades de trabalho. Se você está desempregado, uma boa oportunidade. Acesse o nosso blog. Está lá o link. Se você não quiser acessar o nosso blog, acesse direto a página da Prefeitura de Macaé. Está disponível. Tem vagas para sogueiro, comissário bilíngue, captador de imóveis, cortador de tecidos, costureira, alinhador, alinhador automotivo, ajudante de vidraceiro, enfim, desenhistas, projetistas, encanador, eletricista, mecânico, padeiro, confeiteiro. São 226 vagas no Balcão de Emprego de Macaé. Disponibilizamos o link para você em nosso blog e que você tenha sucesso. A gente sempre trazendo alguma coisa importante. Se você ainda não curtiu a nossa página, o nosso canal no YouTube, passe a curtir, siga o nosso canal no YouTube. É importante para que você possa estar nos seguindo diariamente com os nossos boletins, com os nossos comentários. E a gente vem trazendo sempre uma matéria bacana para você, uma mensagem positiva, mensagem de otimismo. O Brasil é um país onde o rápido engole o lento, não onde o grande engole o pequeno. Então é um país de oportunidade. Gostou da frase? O Brasil é um país onde o rápido engole o lento, não o grande engole o pequeno. Então não tenha medo de quem é grande. Tenha cuidado e cautela com quem é rápido. Então seja mais rápido nos seus negócios, nas suas tomadas de decisões. Reclamar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo não vai resolver o seu problema. Ação. Muita ação. Coloque em prática para que você possa seguir em frente. Siga-nos também no Instagram. Siga-nos no Facebook. Siga-nos através do blog do Carlos Jorge. Um grande abraço. Fique na paz. Tchau, tchau.